Música 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 Amém. 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 Não, não, não. Jesus vai chegar no mundo, você não sabe o que é? Jesus vai chegar no mundo. O mundo sabe. O mundo sabe o que é? Eleve. Eleve você seu. Jesus vai chegar no jeito nenhum. Eleve você. Eleve você. Eleve você. Como vocês têm, vem. A Jesus, não? Não? Vão para vocês? Como não existe vocês? Vão para vocês. Vão para vocês. Vão para vocês. Vão para vocês? O que é isso? Vão ser um espelhinho, e como é um jihvão? その malvado, se ele não vivemos, ele está fazendo o mesmo. A verdadeira isso, você sabe que não está falada. Mas o povo não está ficando mais emocus, ele não está ficando mais em ter. Ele disse que o povo fez um grande bolo, ele não está ficando bem. Ele diz que Jesus diz que Jesus é um... Amém. 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 Jesus Amém. 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 o tomalangueira Jesus você é uma daqui oh cata a cota oh and on no k papo do rucano de vermelho sagu é batalho perdiano o batalho medicção manê ganho por de batalho gota por de uja vai dar uma loka papo do rucano batalho para conseguir aqui vai Amém. Amém. O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Então ele aprende. Olha a palavra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. Ele seранa e disse. Eu sou capaz de deixar o livro da minha história. Amém. Quer dizer, eu não sei se você morra ou de ver? Jesus, eu Carlos, você não sei se você morra ou de ver? Não é assim? Eu não sei. Eu não sei o que a gente não sabe por isso que você está. Eu não sei se você não sabe por isso que você está. Eu não sei o que você está. Eu não sei. Amém. Amém. E quer que você tenha escolha para a gente? Há unha. Que você tenha escolha. E quer que você tenha escolha a gente? Em pergunta. Oh. o o o o o o o o o e agora que não lhe disse que só se olha aqui no pôr java comment cristão se passa que já que a gente puja para a loja a ter que não pediu que ele vai ter que irá chases só sequestras em uma da pôr java aleluia then i'm a pego gana uma demanda do meu hogar dan somar em 30 no do que a boi no Amém. 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 Amém 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.